Rogério, eu sou médico, especialista em medicina de família, eu trabalho principalmente no SUS e eu sou desenvolvedor para o Brasil de signo médio. Esse é um projeto de prontuário eletrônico, gratuito, livre, aberto. Começou na Austrália, mas hoje em dia mais desenvolvido por uma equipe alemã, um pessoal dos Estados Unidos, um pessoal aqui do Brasil e assim por diante. Os slides estão em inglês, para o benefício de quem não tem português e a gente não tem nessa sala as coisas chiques que a gente tem nas outras. Então vamos tentar mostrar para vocês aonde que a gente está, o que a gente já pode fazer com esse prontuário eletrônico. Então assim, como que funciona esse grupo médio? O que eu preciso? O que ele funciona? O que eu preciso no meu computador para fazer ele funcionar? Então é uma implementação com PostgreSQL e Python, isso quer dizer o seguinte, eu tenho a robustez de um servidor PostgreSQL, para quem não sabe nem do que eu estou falando, é difícil aqui nessa sala, mas às vezes o cara vem do, não sei da onde vê o que é um prontuário eletrônico, esse PostgreSQL, se você entrar no site deles, imensas empresas usam, é um servidor super, super, super bom, super seguro. Além disso, então eu tenho a interoperabilidade com o cliente do Python, então teoricamente eu instalo esse servidor em algum lugar e se eu quero, por exemplo, numa clínica de 10, 20 computadores, eu já consigo fazer conexões com esses computadores, com o Mac, que já é possível, com o Windows e com qualquer Linux, aparentemente já está funcionando. Para quem que funciona isso? Para quem que a gente desenvolve isso? A gente desenvolve esse prontuário para os consultórios ou as clínicas. Simples, então assim, a gente não pretende que esse prontuário seja um prontuário hospitalar, onde eu preciso fazer inventário de medicamento, saber quanto medicamento entrou, quanto que saiu, assim, então ainda não é um substituto para um modelo hospitalar de inventariação, tá? Mas todo tipo de ambulatório funciona, então se eu tiver um ambulatório com mil computadores funcionando, com enfermeira, psicólogo, fisioterapeuta, médico e tudo, ele funciona muito bem e você pode atender o mesmo paciente ao mesmo tempo. A gente tem uma funcionalidade com o Postgres, que eu posso, por exemplo, mandar ele lá na enfermagem, a enfermagem traz ele de volta, a enfermagem escreveu no prontuário dele, eu escrevo no meu. É uma grande vantagem que prontuários que a gente tem por aí, principalmente no nosso país, que tem baixo custo de manutenção, os prontuários às vezes são muito limitantes nesse aspecto. Ah, escuta, eu não consigo abrir o prontuário porque a fulana de tal está mexendo no paciente, manda ela parar e tal. Quem já trabalhou em grande hospital sabe que isso é uma comum. Então, o GNUMED hoje em dia, ele faz uma instalação muito simples, principalmente no Debian, então ele faz parte do repositório do Debian, faz parte principal do Debian Med. O André está aqui representando o Debian Med, sabe que ele empacota esse programa de uma forma que com uma linha de comando você tem ele instalado no teu computador. Então, é muito simples de instalar e a gente já está produzindo, principalmente o upstream, principalmente o pessoal da Europa, produz isso que seja um programa que possa ser instalado com clique no Windows e no Mac também. Então, se você é um administrador de sistema e está procurando um sistema para uma clínica, é super simples de manutenção, então, se você ainda já faz a clínica funcionar em software livre, então é uma moleza, você pega e ele bota a clínica no Debian e isso funciona, dá caixa, está funcionando. E a gente ainda dá a possibilidade de fazer backups automático via Chrome e eu tenho todas as capacidades de conexões remotas que o Postgres me dá. Então, se eu quero botar um sítio em Brasília e fazer todo mundo em volta de Brasília participar do mesmo banco de dados, eu faço. Se eu quero o Brasil inteiro participando do mesmo banco de dados, teoricamente, eu faço. Ah, mas a conexão vai ficar mais lenta, não vai ficar mais lenta. Isso daí é coisa de conexão, conectividade, a gente precisa estudar. Mas eu posso fazer backup, eu posso fazer reversões no banco de dados, eu posso... Tudo que o Postgres me oferece. Então, para um admin é o sonho de consumo. Eu já te dou pronto um prontuário que tenha por trás um Postgres super, super funcionando. Certo, o que ele faz hoje? O que o Gnumédio faz hoje para mim? O que a gente pode esperar que ele faça? Primeira coisa é todo o manejo do paciente. Então, eu posso também ter caixas de entrada de profissionais. Não só médicos, pode ser a secretária lá na frente, ela tem uma caixa de entrada. Lembrar de ligar para a tiazinha. Mandar ela saber se a tiazinha vai ou não vai vir na consulta. Não tem problema, a gente funcionaliza isso para vocês. E eu posso fazer o manejo das minhas consultas com outros programas que a gente já consegue conversar. Por exemplo, o programa de calendário do KDE, o programa de calendário do Gnome já está funcionando também. Bom, quando eu digo o manejo do paciente, o que eu quero dizer de verdade? O que o meu prontuário fornece já para vocês? Eu posso desde já apontar na tela inicial alergia e alerta. Isso é uma coisa que a gente não usa muito em prontuário aqui no Brasil. Isso é um cuidado muito grande que o pessoal lá de cima está tendo com esse prontuário. É colocar em toda a tela inicial, tem lá um alerta. Em vermelho, eu já vou mostrar para vocês, que pode ser isso. Olha, cuidado, esse cara tem alergia à penicilina. Não dê de pirona para ela. Fulana de tal, vem procurar de novo atendimento por dor nas costas e não procurou o fisioterapeuta. Qualquer alerta que o profissional de saúde queira colocar, funciona. Um uso de medicação. A gente ainda não tem o banco de dados de medicação no Brasil, porque eu não consigo achar esse banco de dados. Eu tenho um arquivo enorme da Anvisa sobre preço de remédio, mas eu não achei o de medicação, com nome, dose e nome do componente. Ah, mas é só você fazer. Pois é, eu estou fazendo. Calma, estou conseguindo. Mas a gente ainda não tem essa medicação no Brasil. Mas eu tenho um banco de dados para colocar essa medicação, saber o que o paciente toma, o que ele tomou, o que ele parou de tomar. Bem interessante o modo como o manejo. Eu tenho como usar esse prontuário. É um prontuário baseado em problemas. Então, os problemas de história, a história de problemas passados dele é muito bem organizado. Inclusive, se eu organizar direito o meu prontuário, eu posso organizar ele baseado em problemas, que é uma coisa que é bem recente a gente tentar fazer isso com os prontuários em medicina de família. Por exemplo, no PSF. Seria muito mais fácil organizar a vida de todo mundo se eu tivesse uma lista de problemas que eu pudesse ir atrás. Por exemplo, paciente é hipertenso, paciente é diabético. A minha consulta de hoje é só para hipertensão, só para diabetes? Não, a minha consulta é para o paciente. Essa é a teoria da medicina de família. Mas os prontuários tornam isso muito difícil de realizar. E esse não. Esse eu consigo pôr múltiplos problemas ou consultas do estilo swap. O estilo swap, para quem não sabe, quem não está na área, é o estilo mais usado no mundo. É o que facilita mais a gente conseguir informação do meu paciente. E eu poder, com a mesma consulta, colocá-la embaixo de vários problemas. Por exemplo, o teu médico lá está discutindo tua dor nas costas. Mas ele sabe que se tem dor de cabeça. Ele não vai falar nem um pouquinho da dor de cabeça? Lógico que vai. Ah, como é que está tua dor de cabeça? Ah, está melhor, doutor. Perfeito. Você coloca esse nos dois problemas. Dor de cabeça e dor nas costas. Tá? Esse é o objetivo. Eu tenho hoje em dia, faz um ano que a gente já tem isso, um resumo muito rápido do paciente e que me fornece informações muito importantes. Então, a hora que eu abro o paciente, eu tenho esse resumão e vocês vão ver como facilita a minha vida. E, puxa, desculpa o símbolozinho ali. E eu tenho a capacidade e a necessidade de assinar os exames e as notas. Então, assim... Ah, mas qual assinatura que se usa? Calma, a gente está usando, por enquanto, uma assinatura baseada em textual do Postgres. Mas, mas, eu assino. Então, o médico que atendeu aquele paciente, assinou aquilo lá. Ah, mas ele deu a senha para... Bom, aí é a segurança do teu sítio. Como é que o cara vai dar a senha para outro? Bom, é assim que funciona. Eu vou fazer uma demonstração rapidinha aqui do Gnomed, para facilitar o entendimento. E onde que a gente está? Espera aí. Está aqui. Desculpa. Então, eu não trouxe o meu... O meu Linux aqui, que roda o Gnomed, por causa que ele é da clínica. E eu não queria arriscar perder. Porque eu sou a clínica. Então, isso daqui é um Linux, instalação básica, rapidinho. Instalei o Gnomed de um servidor. E é isso que eu espero que aconteça. Que eu espero que aconteça. Aí, muito bem. Então, essa é o login, o login básico. É, isso daqui é um problema com a minha instalação. Você cancela. Vou tentar de novo. Juro por Deus que funciona. Muito bem. Então, veja. O que a gente está mostrando para vocês aqui, é assim. Entrei no Gnomed. Sou eu. Esse daqui é um banco de dados vivo, só para eu poder mostrar essa parte para vocês. Esse daqui é a caixa de mensagens. Então, eu tenho lá que tem resultado de exames que não foram vistos. Que alguém foi lá, digitou e disse que está normal para mim. Mas o médico da dona Brasilina Benício não viu esse exame ainda. Se eu clicar lá, eu vou olhar o exame, definir se é normal ou não é. E eu assino. Eu, como médico, assinei e está ótimo, perfeito. Vamos lá procurar outro paciente. Os caras da Europa são engraçadinhos. Então, o meu paciente de teste é o capitão Kirk da aeronave lá. Star Trek. Eu não posso ficar dizendo que eu sei todas essas coisas, eu que sou nerd, né? Então, veja. A grande vantagem que eu tenho nesse prontuário é assim. Além de tudo isso que vocês estão vendo, eu tenho esses lembretes aqui que me aparecem na hora. Então, veja. Alguém lá, esse GMDBO, que é o dono do banco de dados, mas que é o que a gente usa para teste, disse que desde junho 17 de 2013, ele queria que aparecesse esse lembrete para que no próximo exame médico, eu renovasse a licença de capitão do Kirk lá. Tá bom? E aparece, cara. Ao quem clicar nesse paciente, vai aparecer esse lembrete. Então, vocês imaginem isso para uma vacinação de criança. Vocês imaginem isso para uma mamografia atrasada. Ou, eu vi tua mamografia hoje. Eu vou lá e vou dizer, eu quero um lembrete daqui a dois anos para fazer mamografia. É o terceiro papanicolau que você faz, está tudo certo. Eu quero um lembrete, que daqui a dois anos você tem que repetir o exame. Não precisa ser anualmente mais. Eu já tenho o lembrete. Então, facilita muito. Por exemplo, a enfermagem, por exemplo, a fisioterapeuta, por exemplo, a nutricionista, pode deixar um lembrete para o médico, que não fica no prontuário do paciente. Esse lembrete é um lembrete do sistema. Não quer dizer que possa ser mal utilizado, lógico, as questões éticas. Mas olha a facilidade que eu te dou. Então, vamos lá. Vamos clicar no OK aqui. Ele tem também resultado anormal de exame, que eu também não vou ver agora. E ele tem outro documento que a gente não viu. Talvez ele tenha passado pela recepção. Olha, eu tenho esse documento para o médico assinar lá, um atestado de piscina. Ah, botou no scanner, botou no prontuário dele e disse, ó, não foi visto. E isso aparece para mim. Bom, agora mais uma coisa. Cheio de coisa, o coitado do crack. Então, eu tenho aqui em cima a identidade dele. Eu posso pôr o que eu quiser aqui dentro, CPF, RG, o nome da mãe, essas coisas assim. Tem os remédios que ele está tomando atualmente. Só isso, eu já dou uma olhadinha, já sei qual remédio que ele toma. Isso daí precisa de um certo treino. Mas, vamos dizer que ele esteja tomando hidrocortiazida lá, alemã, que vem junto com o metoprológico. Por sinal, a gente não tem no Brasil. Esses são as entradas ativas, os episódios ativos. Então, eu posso ativar um episódio, dizer assim, ah, você tem dor nas costas crônicas. E deixo ele ativo. Vamos dizer que daqui a um, dois anos, você milagrosamente curou tua dor nas costas crônicas. Eu posso inativar esse episódio. Então, é um episódio passado inativo. Facilita o médico dizer, mas e a tua dor nas costas, tá boa mesmo? Tá boa mesmo. Eu nem ativo. Tá boa. Beleza. Os problemas ativos, ativos. Então, tá lá essa dor nas costas dele desde 2009. Eu sei que fui eu que pus aí, coitado do Kirk. E essa apendicite peritonite em 2000 que ele tratou. Aqui em cima, como eu falei pra vocês, a tal da alergia. Se eu clicar na alergia, eu vou ver que ele teve urticária, dispineia, 12 horas depois do primeiro comprimido de penicilina. Isso é alergia tipo 2, não pode mais tomar remédio. Nunca mais ele vai usar penicilina na vida. O médico agora, a partir de hoje, ele sabe isso. Beleza? Eu posso modificar todos esses daqui. Aqui estão os exames dele. Todos os exames que eu preciso. Por exemplo, esse tem assinado, não assinado. Essa tela aqui é a tela só inicial. É a tela de overview, por favor. Olhem aqui embaixo. E eu posso... Vamos dizer que eu queira atender o Kirk, então. Eu venho em notas. Legal, né? Tá 56% traduzido prontuário. Eu sei. Garanto pra vocês. Então, uma nota absolutamente básica. Todo estudante de medicina sabe isso daqui. Isso daqui é o swap. Subjetivo, objetivo, avaliação, diagnóstico, plano. E toda vez que eu fizer uma nota, eu sou obrigado no prontuário a colocar num episódio. Num episódio, num encontro, numa consulta. A pôr um nome nisso. Pra não ficar aqueles... Coisa desandada. Que eu tenho na maioria dos prontuários eletrônicos hoje. Pra o médico encontrar uma informação pertinente hoje num prontuário eletrônico, confie em mim. Eu garanto pra vocês. É um inferno. A gente prefere não usar as procuras do que ficar procurando. E essa facilitação eu dou pra você. Se o médico for inteligente e colocar aqui a consulta de rotina na questão que ele tá pondo nessa nota, nenhum outro colega dele vai ficar se preocupando de procurar se a dor nas costas era ou não alguma coisa importante hoje. Porque ele pôs consulta de rotina. Ah, mas os médicos são tudo podre por dentro, eles são os malvados, eles são ruins, eles não gostam de escrever aí no computador. Verdade. principalmente os velhos. E eles vão ficar pondo consulta de rotina em tudo. Bom, aí você, como administrador do teu sistema, do teu hospital, vai chamar esse médico e dizer doutor, pelo amor de Deus, você tá me maltratando, né chefe? Vamos colocar aí, pelo menos, dor nas costas, vamos colocar aí, pelo menos, alguma coisa pra ajudar o senhor mesmo, no futuro, a procurar o que você quer. Então, assim, o prontuário é esse, a gente tá com a a maior deficiência que eu tenho nesse prontuário hoje, o que me parou de fazer ele traduzir, é eu não ter uma lista dos remédios que tem no Brasil, eu tenho em torno de 19 mil substâncias com nomes diferentes, nome, dose, substância diferente, eu tenho essa lista das 19 mil substâncias, mas eu não consigo pegar as colunas e transformar elas direito no que eu preciso pra colocar no banco de dados, porque é assim, vou mostrar pra vocês já que vocês estão aí cheio de vontade de ver as coisas. Então, assim, o mais perto que eu consegui achar com a Anvisa, depois de alguns anos procurando, veja, eu tô mexendo com esse prontuário pessoalmente desde 2005, então, depois de alguns anos procurando, foi isso daqui, eu tenho esta listagem de remédio, então, eu tenho aqui o cloridato de blufomidil, aí, a apresentação que a Anvisa me dá, aquela lá em cima, lá no valor da forma, 300 miligramas do comprimido revestido com a cartela fracionada, vocês estão entendendo? e é isso daqui que eu não consigo transformar em banco de dados para passar o Gnumet para ter remédio no Brasil. E é só isso, é só isso que está faltando. Fora isso, a implementação super funciona, é funcional, está 44% em inglês ainda, garanto, vocês que esse é o valor, porque eu parei de traduzir quando eu bati nessa história de remédio. Quando a gente colocou o remédio para funcionar e funciona, a tabela de remédios é super eficiente, eu não consigo fazer isso daqui ainda. Mas eu tenho esse arquivo, então, nos próximos meses ele vai existir. Pessoal, esse é o Gnumet, esse é o prontuário e eu queria só mostrar a última coisa para vocês, que é o seguinte. Então, tá bom. Então, por que eu quero esse prontuário agora? O prontuário eletrônico é mais provável de dar uma boa qualidade de atendimento à saúde do que o papel. Quem não vive o SUS é o seguinte, o SUS não é Porto Alegre, o SUS não é Curitiba, de onde eu venho, o SUS não é São Paulo, o SUS é o interior do Maranhão. E no interior do Maranhão, o posto de saúde é uma casinha com dois cômodos, um cômodo de exame ainda, o outro cômodo é de enfermagem, médico e auxiliar de enfermagem, tudo junto. E tem uma bancada, um armáriozinho cheio de ficha no papel. E essa ficha no papel tem que ser recolocada no mesmo númerozinho, na mesma ordem sempre, senão a gente perdeu o prontuário do paciente. E outra, eu trabalhei em grande hospital de Curitiba, onde a gente perdeu o prontuário de cinco anos porque mofou o armário. E não é assim, tipo, ah, isso não acontece. Eu aposto com vocês, se vocês forem procurar aqui em Porto Alegre o prontuário de sete anos, porque é obrigado a guardar por dez, vocês não vão achar. E é isso que a gente precisa, a gente precisa ter dez anos, quinze anos, vinte anos, trinta anos de atendimento. Não quero que seja o GNUMED, não quero que o SUS chegue para mim e diga, nossa, super bom trabalho que vocês façam, traduz aí que nós vamos tocar junto com você. Eu quero que seja alguma coisa, certo? Porque o SUS precisa que o coitado do prefeito, o coitado do escritário de saúde vai lá e preenche o SUS pré-natal no computador. Mas isso eles não estão fornecendo para você, é um modo rápido de guardar essa informação, achar essa informação. eu tenho no GNUMED um 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 plug-in que faz pesquisa por SQL. Meu filho, você treina o teu primo de quatorze anos para fazer três pesquisas de SQL e você tira de letra o SUS pré-natal. Tá bom? Então, além disso, o prontuário eletrônico faz aquilo que eu mostrei para vocês. Eu consigo lembrar de coisas, eu consigo que as coisas sejam lembradas para todo tipo de população, não importa a economia, a classe social, a raça, o gênero. A gente sabe em estudo americano que os negros e os mexicanos que eles chamam, os mexicanos deles lá, os latinos descendentes, não, porque Deus o livre falar só latino, todo mundo vai preso aqui. Os latinos descendentes têm pior atenção mesmo com a mesma grana, meu, e lá é tudo pago, filho. E mesmo com a mesma grana, eles têm pior atenção. Por quê? Porque às vezes o médico mesmo se esquece disso, dos lembretes que tem que ter com o latino, com o negro, que são populações geneticamente diferenciadas. O negro vai ter mais diabetes, o latino vai ter mais obesidade, é isso que eles estão vendo nos Estados Unidos. E um prontuário eletrônico consegue me lembrar disso. E essa é a função da informática, é lembrar o cara. e agora eu preciso que o software livre começa a ser criticamente implementado. Você passa ali no estande e tem CERPRO, tem DataSUSE, tem Receita Federal, dizendo que software livre, software livre... Certo, a gente precisa implementar em funções críticas software livre já. para melhorar tanto o meu modelo de negócio quanto a minha governança. Beleza, pessoal? Esse é o login. Agradeço muito. Ó, eu contei desse quadro aqui, eu conseguiria, a gente consegue ajudar com o software livre? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hoje. A gente não consegue usar hoje isso, cara. e é isso que a gente precisa. Beleza? Perguntas? Não. Beleza. Fala, o senhor. Alô? Oi. Eu trabalho em uma empresa aqui de Porto Alegre que desenvolve equipamento médico, tá? E monitor cardíaco, multiparamétrico, desfibrilador. Certo. E a gente implementa acesso a banco de dados de prontuário dos nossos equipamentos. A gente tá começando a usar Linux. E como eu faço pra entrar em contato, pra descobrir como é que funciona esse tipo de prontuário? Ou, quem sabe, pra implementar esses bancos de dados nos nossos equipamentos? Então, é o seguinte, é... mexer com material cardiológico e tal, e ser... monitor multiparamétrico no hospital mesmo, PI, ECG... Parece que a gente já tem alguma implementação na... na... na Alemanha sobre o cara mexendo, inclusive, com o marca-passo e colocando no glu-med, ele dá o... ele coloca dentro do prontuário o marca-passo. Então, parece que funciona. Essa é a página do projeto. É uma wiki, mas tem toda a informação. Então, assim, a gente tem uma lista de discussão super ativa. O pessoal que desenvolve, desenvolve, os codificadores, que eu sou médico, eu não mexo com essas troças aí, não, se vocês mexem aí, se vocês gostam. Eu sou o cara que reclama, entendeu? Que liga pra vocês e diz assim, pô, esse troço aqui não tá funcionando não, filho. A gente tem um pessoal bem bom, bem interessado em... na difusão desse prontuário. Então, vale a pena... Procura no Google, é só lembrar que é uma página wiki. Então, vai aparecer lá wiki no médio, essa mesmo. Clica lá, é isso aí que você tem que achar. Ache o... o e-mail de desenvolvedores deles, se quiserem, eu já... deixa eu já achar aqui pra você. É... Não tô ligado na internet, então, desculpa, isso daqui não é... Eu acho que eu não vou conseguir mudar de página, tá, pessoal? Mas, assim, é... Que nem a gente diz em inglês, Straight forward, é só dar uma lida aí, vai super funcionar. É... O pessoal é muito, muito, muito envolvido na causa, entendeu? É quem... O cara que assumiu o desenvolvimento desse prontuário, ele é cientista da computação, mas ele acabou fazendo medicina agora, assim, parece que ele se formou esses dias, assim, o cara é louco mesmo. E o André Stille, está aí, com o projeto Debian Med, é um troço instalável para administrador. Precisa de uma mudança no Postgres, é uma linha que você tem que adicionar para os logins, então, não é para qualquer um instalar, a gente não quer que seja para qualquer um instalar, porque eu garanto a segurança do meu prontuário desse jeito. O meu prontuário em casa, só eu que acesso, esse banco de dados é só meu e não tem como acessar, você não tem como quebrar a senha. Então, essa é a garantia que eu te dou, mas eu não garanto que eu já fiz uma palestra para médico e tudo mais, mas eu instalo em casa e tal. Não, não é assim, tem que ter algum conhecimento técnico, tem que ter conhecimento de administração do sistema básico, é o que eu falo muito, é uma linha de código que você precisa mudar no Postgres, uma só, enfim, e tudo roda, mas você precisa explicar para a pessoa onde chegar, qual linha de código que é. Mas, super envolvida a comunidade, vale a pena você mandar um e-mail, mostrar o que você precisa, o que você pretende, porque o pessoal está querendo difundir mesmo, vale a pena. Qualquer coisa, também tem meu e-mail, se quiser anotar, deixa eu deixar bem escrito, grande aqui em algum canto. Rogério Luz Coelho, arroba gmail, tá bom? Esse é meu e-mail, é pessoal, pode escrever, qualquer dúvida, a gente está pretendendo, aquilo que se perguntou para o Andréas, é o que ele perguntou para o Andréas, se tem empresas que a tua empresa pode contratar, a gente está pensando mesmo nisso, assim que eu conseguir os medicamentos, eu vou colocar, eu vou terminar a tradução, ou se alguém quiser, aquela história, sofre livre, quer ajudar, vem traduzir, mas para poder dar o suporte, para essas tuas clinicazinhas, assim via empresa, então a empresa já está constituída, é só eu marketear mesmo, beleza. Mais alguém? Ok. Eu vou fazer a pergunta em inglês. Claro, não tem problema. Eu queria saber, sobre o paciente, ou o usuário, se eles têm algum jeito de acessar, o seu... Sim, eu entendo, do you want your user to acess my... It's mine, eu sou a paciente. Você é a paciente e você quer saber o que eu escrevo, é isso? Sim. É possível, nós damos essa possibilidade a você, mas nós implementamos em uma passivada de maneira, então você tem a sua passivada, é ok, você pode acessar, nós devemos poder fazer você acessar emr, mas eu acho que é um pouco difícil, você tem que pensar em um pouco, um pouco, porque não tem um web interface agora, então, você vai ter para instalar isso em seu cliente, fazer e? É um pouco trickier do que parece agora. Você não tem um API para o No, we don't have a web app right now that works. There are implementations, they are trying to make it work this way, but we don't. You plan to do it? I don't plan anything. You plan it. And if you write Karsten, and Andreas knows what I'm talking about, he'll say, okay, it's a great idea. Do it. Okay, so we don't have the web app right now. It's not functional. The technical decision, what did you make it? A desktop application instead of a web? Yes, it is a desktop application, but it has connectivity possibilities. So I have an implementation in my city where a little clinic with 10 computers connects to my computer at home. So I'm their admin. It super works. It's super functional. They love it. Because they can call me and I say, well, no, wait, I'm going to check it out. And my computer is off. My little girl takes it out of the, I don't know. But it is a desktop application. It's not a browser application. Okay? We don't have that implementation. If you have a problem that is big enough for you, you will learn and require the skills to do it. So you can write a web application. This is the Andres, he is from Debian Mad, and he said, and the question is like, is it the user's going to look at my prontuário? Pode, but you will have to install the client there. We can give access to him just to look. For example, a receptionist, she just has access to look some parts of the prontuário. We have this. This is applicable to our case. But he said, and the user, I don't have an application web for this. So you will have to install something in the medium, your user's going to give certain power to look or not look at the prontuário. And then he asked if I don't do it, to do it, to do it, to do it, And I told him that in the discussion, when he asked these things to do it, he said like, great idea, do it. So for free, do it, There's no problem. Mas o plano para isso ser realizado através dos desenvolvedores não existe. Isso é para ser aplicado no computador mesmo. Pessoal, mais alguma coisa? I have the last one. About the customization, customizability. Well... Is it only for the code? Or do you have something like CMS or something like that lets you customize it from the... No, it's actually code based. But it's very easy because all the... It's not very... It's not very much, but all the logos are in one little folder. So it's very easy. Actually, what I did is only change the logo, not the name, you know? So I'm a doctor. I don't know that stuff. So I just change, and there's my logo. It's beautiful, and it super works. But if, for instance, you want to add a field to, for instance, say, okay, this about the, I don't know, medication is okay, but I need this field regarding, I don't know, the website, for instance, that you didn't put the website, and I need this field in the application. Oh, I get it. Well, I think you'll have to talk upstream. I'm not sure. I'm not sure even what you want, so... And it's just because when you start working with the doctors, with medical staff, with everybody, they try to adapt the system to their needs, and sometimes they ask you to add things or remove things. It is free software, you know, so you should be able to do anything you want with it, but... The thing is, we have a little developer space. It's one or two guys that develop it, so you're going to have to make a big point, you know, to make them work for you. That's just my intuition, right now. Okay. Sobre a base de dados ficar sempre com o próprio doutor... Calma, calma, calma. Por que que fica só com o doutor? Não, tu falaste sobre a base de dados ficar, por exemplo, na tua casa ou na... Fica num lugar fixo, assim. Eu tava querendo falar sobre o compartilhamento da informação, né? Existem diversos protocolos aí que o pessoal tenta implementar aí tem muita briga. Tô falando como tu é médico, né? Existe alguma limitação aí que o pessoal tenta manter essas informações com um certo sigilo, assim? Porque eu falo sobre uma base compartilhada pra que qualquer... Um sistema onde os médicos possam... O cara deixa de ser teu paciente e passa a ser paciente de outro e ele possa ter o histórico num lugar único, assim, isso aí não é... Veja, isso não existe implementação desse tipo em nenhum lugar do mundo que você quer, sabe? Talvez lá nos Estados Unidos com aquele vista lá eles tenham alguma coisa parecida com o que você quer. O que eu posso é com um botão imprimir o teu prontuário dá pra você e dizer leve pro teu médico. Isso eu posso. Agora, a questão é assim, é um acesso de Postgres, cara. Você tem acesso se você tiver a senha lá. Se você não tiver não tem conversa. Ah, mas eu vou fazer uma implementação aqui em Porto Alegre em todas as unidades do SUS pra um servidor central. Vai funcionar? Vai. Entendeu? Ah, depende... Você tem que pensar como administrador de banco de dados daí. Qual que é a tua limitação? Ah, não. Eu vou fazer pra essa clinicazinha aqui. Daí a clinicazinha cresceu e ficou o dono daquela clínica lá. A clínica lá eu implemento lá e conecto aqui? Conecto aqui. Não tem problema. Ah, o meu plano de saúde. Eu vou transformar todos eles pro plano de saúde. Vai, beleza. Todas as clínicas tem que funcionar porque o plano de saúde agora vai dar esse prontuário aqui. Beleza. Tudo certo, cara. Ah, o sigilo. O sigilo é Postgres. É sigiloso. Você faz a segurança que se quiser nesse troço aí. Mas... Mas... O problema na medicina nunca é o hardware. Nunca é o software. É o humanware que é uma porcaria pra informática. Então, meu velho, é assim, ó. Uma boa equipe de suporte, várias gente sabendo senha de desbloquear o sistema porque os médicos vão esquecer, cara. Não tem conversa. Eles vão esquecer a senha deles. Eu trabalhei no hospital era assim, cara. Tinha cara que fazia um plantão por mês e todo mês ele tinha que ir lá passar o cartão dele lá na informática e ele esquecia a senha, pô. Então, a segurança eu te dou. Agora, isso que você quer compartilhamento aí é banco de dados. Aí tudo depende da quanto de implementação você quer. Dá pra fazer isso pro Brasil inteiro? Acho que dá, cara. Você faz replicação no Brasil inteiro. Meia noite e replica. E acabou. Não tem conversa. Vai ser feito? Não. Cada um por si, né? A ideia a ideia era já imaginou, cara? Você nasce hoje e tem um número na tua certidão de nascimento. Por que não tem teu CPF? Tá bom. Dei nasce e tem o teu CPF. Tá bom. Seu CPF e teu cartão SUS. Todo mundo que nasceu tem cartão SUS. Todo cartão SUS já era um número nesse negócio. Acabou a conversa. Não precisa seguir no médio. Pode ser qualquer plantar eletrônico. E daí eu tenho um banco nacional lá em Brasília um Google Data Center lá em Brasília pra resolver tudo. Ah, o fulano de tal foi internado em janeiro em Manaus e em fevereiro ele tá internando em Curitiba de novo. Olha que porra é essa. Ah, foi internado em Manaus e perto da casa dele lá em Curitiba começou a ter dengue, malária. Nunca teve. Que porra é essa. Isso a gente não tem. Essa é a ideia. É começar a trazer para o gestor a ideia de que isso ajuda. Por enquanto eu tô fazendo marketing do quê? você pegar esse prontuário aqui dar uma customizada nele e vender para as clínicas de Porto Alegre aí, cara. Show de bola. Vai ganhar um monte de dinheiro. Suporte por telefone. Entendeu? Mais alguma? Pessoal, obrigado. Desculpa a apresentação em inglês mas já é para o benefício de quem não lê aí. Obrigado. 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 Obrigado.